Ó, pessoal, hoje a gente vai fazer a minha versão da ursinha peposa. Eu fiz aqui uma versão ursinho comum, que eu acho que vocês podem usar também, porque é super vendável o ursinho, né, com roupa ou sem. Esse aqui foi minha peça piloto e eu usei a agulha 4,5. Achei que pro meu ponto ficou um pouquinho de buraco, ó. Mas pra vocês terem uma noção da diferença de tamanho, tá? Eu não tinha agulha 4, então eu só tinha 4,5 e 3,5. Resolvi optar por fazer com a 3,5, tá? Então eu acho que é bacana. Vocês podem botar de repente alguma barriguinha, fazer uma cor diferente aqui, né, e dá pra abusar aí da criatividade, porque o urso é sempre algo, uma peça coringa, né, pra venda. Então dá pra adaptar de repente o vestidinho, fazer um macacão, né, ou ser separadinho mesmo. Beleza? Vamos pros materiais. Bom, gente, de fios eu vou usar o Amigo Love Pelúcia, nessa cor 369. Esse aqui vai dois novelos, tá? Esse aqui que é pro detalhezinho da orelha é a cor 360. Esse aqui vai usar um pouquinho e se vocês quiserem fazer o detalhe, senão vocês podem fazer toda a peça de uma cor só, tá? Pro focinho, a cor 7564 do fio Amigurumi tradicional, tá? Com o fio Pelúcia eu vou usar a agulha 3,5 e com o fio Amigurumi eu vou usar a agulha 2,20, tá? Marcador de ponto, tesoura, essa agulha é um pouco mais grossinha aqui porque tem que passar o fio Pelúcia dentro, então peguem alguma agulha aqui e consiga passar esse fio pra poder costurar. Olhos de segurança de 13 milímetros, mas vocês podem colocar do tamanho da preferência de vocês ou vocês podem bordar os olhinhos também. E esse aqui que ele é chatinho, ó, que eu tô usando como focinho, ele é como um olho de segurança, só que ele é chatinho, bem pequenininho. Mas também dá pra bordar o focinho, beleza? E pro vestido eu vou usar o jeans lit da Círculo na cor 8752, tá? Que é esse meio cosadinho aqui e agulha 2,20, a mesma coisa do que o fio Amigurumi, beleza? Ó, gente, a gente vai começar com o fio Pelúcia, agulha 3,5 e a gente vai começar pelas pernas, tá? Aqui eu fiz a primeira perna, cortei e deixo na espera. Vou fazer com vocês agora a segunda perna, igual essa daqui, e aí vocês não cortem o fio porque a gente vai emendar uma na outra, certo? A gente vai começar por essa parte aqui, o anel mágico. Lembrando que no fio Pelúcia eu não consigo fazer aquele anel mágico grande assim e puxar depois, porque esse fio ele dá uma trancadinha pra puxar. Então, nesse caso, eu optei por fazer um anel mágico bem pequenininho mesmo, assim, ó, pequenininho, tá? Passo a agulha aqui, puxo o fio e seguro, tá? E aí eu vou trabalhar todos os pontos aqui dentro, pra no final dar uma puxada bem pequenininha, certo? Então vai colocando aqui, lembra de pegar as duas partes, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, um, dois, ó, sempre pegando ali, ó, três, quatro, cinco, seis, e o último, oito, tá? Então vocês vão começar a carreira um com oito pontos baixos no anel mágico. E aí se vocês olharem, já ficou fechadinho. No máximo tem um furinho pequeno ali, ó, que dá pra dar uma puxadinha, ó, bem de leve. Ó, viram? Puxei um pouquinho e já fechou, tá? Pra não precisar ficar puxando muito. Nesse fio aqui, a gente tem que cuidar pra visualizar bem os pontos, tá? Eu achei tranquilo, dá pra visualizar por cima, mas pra não confundir, eu gosto de botar o marcador de ponto no último ponto de cada carreira, tá? Fizemos a primeira, vamos pra carreira dois, que agora é uma carreira só de aumentos. Então são dois pontos baixos no mesmo local de base, tá? Ó, esse aqui primeiro vai tá mais apertadinho, um e dois. Tá? Faz aumentos até o final da carreira. Ok? Então aqui, a carreira dois eu fiz só aumentos, fiz oito aumentos, então eu fiquei com um total de dezesseis pontos. A carreira três a gente vai fazer um ponto e um aumento repetido por oito vezes até o final. Então um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até o final da carreira, tá? Então ó, um ponto aqui e o aumento são dois pontos no mesmo lugar. E aí repete isso até o final da carreira. Ok, essa carreira três ficou com um total de vinte e quatro pontos, tá? Agora, da carreira quatro até a carreira treze, a gente vai fazer vinte e quatro pontos baixos. Não vai ter aumento nenhum, certo? Então é só, ó, fazer ponto baixo da carreira quatro até a carreira treze. Certo? Vou acelerar e volto aqui. Ok, então eu terminei a carreira treze aqui, né? Se vocês estiverem fazendo a primeira peça, vocês cortam o fio e deixam separado. Se vocês estiverem na segunda aqui, como eu, não solta, tá? Agora a gente vai unir as peças. Aqui a gente tem vinte e quatro pontos e aqui a gente tem vinte e quatro pontos, tá? E o que a gente vai fazer é juntar. Então agora eu vou deixar o fio aqui e vou seguir, vou fazer a próxima carreira, que é a quatorze, nessa parte aqui, nessa perna, tá? Eu poderia começar aqui, mas eu vou começar pegando o último ponto e depois esse aqui, tá? Pra pegar um pouco dessa quebra. Esse fio longo aqui, deixa pra dentro que a gente vai usar ele depois pra fechar o buraquinho que fica entre as pernas, tá? Então eu vou colocar aqui e vou fazer, deixa eu só ajustar aqui, e vou fazer vinte e quatro pontos baixos, olha só. Fiz um. Fiz um aqui, tá? Agora eu vou fazer o segundo nesse aqui pra deixar nivelado, ó. Dois. Deu. Agora vai sair mais justinho. Então eu vou fazer vinte e quatro pontos, tá? Vou fazer ponto baixo até chegar aqui o outro lado pra mostrar pra vocês. Eu fiz dois, aí é só seguir fazendo, ó. Fiz três, tá? Encontro vocês ali do outro lado. Ó. Vinte e quatro, tá? Fiz vinte e quatro. Vou pular pro ponto da outra perna, ó. Esse aqui é desse aqui, ó, tá vendo? Então eu venho pra esse aqui. E vou fazer vinte e quatro também, que são os vinte e quatro da outra perna. Se tiver na dúvida, a gente vai contando, que daí vocês se acham melhor, ó. Dois. Três. Isso aqui tudo é a carreira quatorze, tá? Vamos seguir fazendo até lá. Ó. Vinte e três. E o ponto vinte e quatro é o que eu deixo sempre o último ponto com o marcador, né? Então aqui, ó. Fechei os vinte e quatro desse lado. Então, a carreira quatorze ficou um total de quarenta e oito pontos. Vinte e quatro pontos desse lado, vinte e quatro pontos desse, tá? Então fechamos um total de quarenta e oito pontos. Agora, a carreira quinze, a gente vai fazer esses quarenta e oito pontos de novo, tá? Sem aumento, sem diminuição, só pra gente fazer o contorno, ó. Eu vou vindo aqui e vou fazer todos esses pontos aqui, tá? Então vamos lá. Carreira quinze, só pontos baixos. Quarenta e oito pontos baixos. Ó. Reparem que aqui, ó. Pra vocês não confundirem. Aqui tá o ponto que eu subi. Aqui é o próximo ponto, tá? Pra vocês não perderem na contagem e não fazerem ponto a menos ou ponto a mais, certo? Vamos lá? Só ponto baixo. Quase o último. Fechei os quarenta e oito pontos da carreira quinze. Agora a carreira dezesseis é quatro pontos baixos e uma diminuição vezes oito. Que vai dar um total de quarenta pontos. A gente vai diminuir oito vezes, tá? Então vamos fazer a diminuição aqui com vocês. Primeiro, ó. Quatro pontos baixos, ó. Um. Dois. Opa. Escapou. Três. Quatro pontos baixos. Agora eu vou fazer a diminuição no fio pelúcia da mesma maneira que a gente faz nos outros fios, ó. Pega só a alça da frente. Puxou. Puxou. Tá? Mesma coisa. Então, vamos repetir quatro pontos baixos e um aumento até o final. Ok? Então, fechamos aqui a carreira dezesseis com quarenta pontos baixos, tá? Agora a carreira dezessete, carreira dezoito e carreira dezenove, só ponto baixo sem diminuição, tá? Então vamos repetir os quarenta pontos baixos por três carreiras. Carreira dezessete, carreira dezoito e carreira dezenove. Ó, terminamos então a carreira dezenove. Eu vou aproveitar agora pra fechar esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Antes que... Eu até parei ter fechado antes de subir essas últimas carreiras aqui. Eu vou pegar o fiozinho, cadê? O fio que ficou da primeira perna, tá? Que ele já tá lá pertinho, já tá preso. E o que que eu vou fazer? Eu vou fechar esse buraco aqui, ó. Passo o fio de um lado pro outro. Dou uma puxada aqui, ó. De novo. De um lado até o outro. Puxa aqui. Esse fio não dá pra puxar muito, tá, gente? Pra não arrebentar. E aí vou dar um nozinho, ó. Vou pegar esse aqui. Vou passar... Vou passar por dentro, ó. Pra dar um nozinho. Mais um nozinho. Aqui. Ó. E aí esse fio aqui eu posso deixar pra dentro, tá? Também aqui eu vou aproveitar pra colocar o enchimento aqui nas perninhas também, tá? Porque depois a gente vai subindo, vai ficar mais difícil de empurrar aqui. Eu optei por não colocar muito, muito, muito enchimento. Porque eu quero uma ursinha bem fofinha, sabe? Esse fio já é fofo, então eu não quero colocar muito, muito, muito enchimento. Pra não ficar uma peça muito dura. Tá? Mais pra fofo, entendeu? Vamos dividir. Vamos botar a parte aqui. Parte aqui. Não precisa muito agora, mas é só pra chegar lá no pezinho. Depois daqui de cima eu consigo colocar. Tá? Então a gente vai seguir carreira 20. A gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição vezes oito. Vai dar um total de 32 pontos, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Um, dois, três e uma diminuição. Pega, tem que pegar só a primeira. Diminuição. E vai repetir isso até o final da carreira, tá bom? Fechamos aqui a carreira 20. Agora, carreira 21, 22, 23 e 24, 32 pontos baixos, tá? Só fazer ponto baixo no decorrer da carreira toda, sem aumento e sem diminuição. Um total de quatro carreiras, tá bom? Ok, terminamos a carreira 24 com 32 pontos, tá? Agora a gente vai diminuir. São dois pontos e uma diminuição vezes oito. Que vai dar um total de 24, tá? Ok. Finalizamos a carreira 25. Ficou num total de 24 pontos baixos, tá? A carreira de número 26 agora vai ser só de pontos baixos. Então, 24 pontos baixos, sem diminuições, sem aumentos. Ok. Fechamos a carreira 26 e aqui a gente tem o final do corpinho, tá? Agora a gente vai começar a fazer os aumentos pra fazer a cabeça. A cabeça não é costurada no corpo, é tecido tudo junto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar na legenda, carreira 27, a gente vai fazer seis pontos baixos, quatro aumentos seguidos, oito pontos baixos, quatro aumentos seguidos e dois pontos baixos. Esses quatro aumentos, um seguido do outro, vão ficar aqui nas laterais, ó. Pra fazer a bochechinha do ursinho e da ursinha, tá bom? Então, tem que cuidar só nesses quatro aumentos juntos pra não esquecer nenhum pontinho na lateral aqui. Então, vamos lá juntos, então. Seis pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Chegou aqui na lateralzinha, ó. Agora eu vou fazer quatro aumentos. Então, o aumento é dois pontos no mesmo lugar, né? Então, aqui, ó, fiz um aumento, aqui do ladinho. Um aumento, ó, fiz o segundo. Opa, dei uma laçada, que laçada é essa? Terceiro aumento e o último aqui. Quarto aumento, tá? O que eu digo pra não comer ponto é que, às vezes, como o aumento vem pra cá, ó, o pessoal começa a fazer aqui e pula esse ponto aqui, tá? Então, eu fiz quatro aumentos. Agora eu vou fazer oito pontos baixos, outros quatro aumentos juntos ali e finalizo com dois pontos baixos, certo? Beleza. Beleza. Agora a gente vai fazer uma outra carreira com aumentos também, tá? Então, carreira vinte e oito, oito pontos baixos, quatro aumentos, doze pontos baixos, quatro aumentos e termina com quatro pontos baixos, certo? É só seguir a receita que tá na legenda. Ok, finalizamos a carreira vinte e oito, que ficou num total de quarenta pontos. Agora a carreira vinte e nove, dez pontos baixos, quatro aumentos, dezesseis pontos baixos, quatro aumentos e finaliza com seis pontos baixos. Num total de quarenta e oito pontos, tá? Dá pra ver aqui que a gente já tá aumentando, ó, as laterais pra ele, pra ursinha ficar bem bochichudinho, tá bom? Ok, finalizamos a carreira vinte e nove, ela ficou com quarenta e oito pontos baixos, tá? Agora a gente vai fazer a última carreira de aumentos, tá? A carreira trinta vai ficar com doze pontos baixos, quatro aumentos, vinte pontos baixos, quatro aumentos e finaliza com oito pontos baixos, certo? Só seguir a legenda tranquilamente pra fazer. Essa vai ser a última carreira de aumentos. Ok, finalizamos aqui a carreira trinta, tá? Ó, já deu pra ver bem aqui como é que fica. Ele abre pra lateral. Agora, antes de continuar, eu vou colocar um pouco mais de enchimento. Ok, só pra ficar na barriguinha aqui. Depois, na cabeça, a gente vai colocando no decorrer da peça, tá? Vamos seguir. Agora, a gente vai ter uma sequência de carreiras iguais, tá? Que vai ser a subida aqui da cabeça. Então, vamos lá. Carreira trinta e um até a carreira trinta e sete, só pontos baixos, tá? É um total de cinquenta e seis pontos baixos em cada carreira, tá? Então, da carreira trinta e um até a carreira trinta e sete, só ponto baixo. Ó, gente. Terminei aqui até a carreira trinta e sete, tá? Agora, eu vou colocar duas carreiras na legenda aqui, pra não ficar tão longo o vídeo, porque tem carreira de repetição. Então, agora, na carreira trinta e oito, cinco pontos baixos e uma diminuição, cinco pontos baixos e uma diminuição até o final, tá? Vai dar um total de quarenta e oito pontos. E na carreira trinta e nove, que eu já vou botar a carreira trinta e nove aqui, é só pontos baixos, tá? É só quarenta e oito pontos. Então, faça uma carreira de aumento e uma carreira de pontos sem aumentos, tá bom? Ok, gente. Então, terminamos aqui a carreira trinta e nove, tá? Agora, a gente vai botar os olhinhos de segurança. Os olhinhos de segurança são entre a carreira trinta e cinco e trinta e seis, tá? Então, eu tava aqui na trinta e nove, trinta e oito, trinta e sete, trinta e seis e trinta e cinco, ó. Entre trinta e seis e trinta e cinco, essa carreira aqui. Vou colocar aqui a minha agulha no meio, ó, pra eu conseguir centralizar, tá? Vou contar, vou deixar esse aqui no meio e vou contar mais ou menos quatro pontos pra cada lado, ó. Tirando esse aqui do meio, ó, um, dois, três, quatro. Aqui assim. Um, dois, três, quatro. Aqui assim. Ó. Acho que esse aqui eu pulei um. Deixa eu ver aqui. Ó, analisa, vê se tá centralizado. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó, tirei. Ok, pra mim tá centralizado. Vou colocar... Aqui, ó. A travinha. Aqui. Tá? E vamos continuar, então, carreira quarenta, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Quatro pontos baixos e diminuição. Quatro pontos baixos e diminuição. Vai ficar um total de quarenta pontos. Ok. Vamos pra carreira quarenta e um, tá? Vou fazer quarenta e um e quarenta e dois. Porque a carreira quarenta e um agora é só ponto baixo, quarenta pontos baixos. E a carreira quarenta e dois é três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou deixar na legenda aqui e vocês sigam trabalhando. Ó, gente. Eu já coloquei um pouco mais de enchimento aqui. A gente finalizou a carreira quarenta e dois. Então, agora, na quarenta e dois, a gente fez três pontos e uma diminuição, né? Agora, na quarenta e três, também é dois pontos e uma diminuição. Mas, eu vou desencontrar as diminuições aqui pra não ficar aparente, tá? Então, a gente vai fazer um... Vou fazer esse começo aqui com vocês, ó. A gente vai fazer... Um ponto baixo. Uma diminuição. Pra começar. Agora, a gente vai fazer dois pontos e uma diminuição vezes sete. E vai terminar com um ponto baixo lá no final, tá? Ok, pessoal. Finalizamos a carreira quarenta e três, né? Agora, a gente vai fazer as duas últimas carreiras da cabeça. A quarenta e quatro, que é um ponto e uma diminuição até o final, por toda a volta. Um ponto e diminuição, um ponto e diminuição. Vai ficar dezesseis pontos. E depois, a gente vai fazer oito diminuições. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês o anel mágico invertido, que tem um truquezinho que eu faço com esse fio aqui pra ficar melhor, tá bom? Ó, gente. Aqui, fiz as diminuições, né? E vou colocar... Vou cortar um pouco desse fio, que não precisa tanto que eu cortei ele. Grande demais. Vou colocar aqui na agulha. E vou fazer esse anel mágico invertido aqui. Esse aqui, com esse fio, eu não vou conseguir puxar muito, sabe? Pra fechar. Então, eu vou fazer o anel frouxinho mesmo, tá? Não vou puxar muito. Tem gente que faz de fora pra dentro, tem gente que faz de dentro pra fora. Enfim, tanto faz, tá, gente? Ainda mais com esse fio aqui, que a gente não consegue ver tantos detalhes, tá? Então, assim, ó, quando faz, já dá a puxadinha, tá? Esse aqui, tu não vai conseguir puxar ele todo no final, porque ele não desliza muito ele nele mesmo, sabe? Então, a gente vai, ó, dando puxadinhas aqui, até ir chegando na última parte. E aí, eu vou mostrar um truquezinho pra vocês aqui. Ó, ele ficou um buraquinho aqui, tá vendo? Eu consigo puxar pouca coisa. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou vir sempre, ó. Vou vir aqui no buraquinho e vou vir pro lado. E vou ir fazendo esses pontos, ó, por cima. Toda a volta. Toda, toda a volta. E vai preenchendo. Eu vou refazendo essa camada, sabe? Além de ficar mais reforçada a finalização, eu vou conseguir preencher mais e fechar mais, sabe? Essa fibra que sai aqui, depois a gente corta, tá? Vamos pro último aqui, ó. Ó, tá vendo? E fica mais fechadinho. E aí, depois eu vou colocar aqui pra dentro e vou sair em alguma parte aqui da lateral. Ó. E aí, ele ficou bem fechadinho. Tá bom? A gente corta esses meximentos aqui que saíram. Certo? Vamos pras orelhas. Ó, pessoal. Pras orelhas, eu já comecei essa parte. Sempre que tiver esse começo, eu não vou fazer todo o anel mágico de novo e mostrar tudo isso pro vídeo não ficar longo. Sendo que já são coisas básicas que vocês sabem fazer. Então, já tá na tela. Eu fiz aqui a primeira carreira, oito pontos baixos no anel. Segunda carreira, oito aumentos. Terceira carreira, um ponto e um aumento vezes oito. E a última carreira aqui, vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, é só vocês seguirem aqui e anotarem a receita. Agora, vamos partir pra parte que a gente tem a troca de cor, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer dez pontos baixos. Estamos na carreira cinco, tá? Carreira cinco. Dez pontos baixos nessa cor clara, tá? Então, eu vou acelerar dez pontos aqui. Ó, no décimo ponto, eu puxo e pego outro fio pra fazer a troca de cor, tá? Dez pontos, ok? Esses dois aqui, eu vou conduzir um pouquinho junto pra prender, tá? Agora, vão ser dez... Dez, desculpa. Três pontos baixos na cor escura, tá? Então, já fiz aqui. Vou puxar pra ficar bem firminha. Vamos lá. Um. Dois. Três, tá? Prendi ele junto. Opa, fiz o três e eu não toquei de cor, peraí. A última voltinha, eu preciso pegar a outra cor. Ok, tá? E agora, eu faço onze pontos baixos na cor clara até o final da carreira aqui. E volto pra gente fazer a próxima sequência de troca de cor. Ok, fechamos a carreira cinco. Agora, a carreira seis e a carreira sete vão ser iguais, tá? Então, a gente vai repetir. Vai ser nove pontos baixos na cor clara primeiro. Então, vamos lá. Ó, nove. Eu puxo aqui. Puxo esse fio marrom que tava na... Esse fio marrom que tava solto aqui, ó. Cuido pra não trazer ele, ó, apertado demais. Trago ele frouxinho e pego aqui, tá? Não tô conduzindo esse fio aqui, ó. Deixando ele solto aqui atrás, tá bom? Aí, agora, com a cor escura, eu vou fazer cinco pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco aqui, ó. Volto com essa cor pra cá, ó, tá? E agora, eu faço com a cor clara, até o final, dez pontos baixos. E depois da carreira sete, eu repito exatamente a mesma coisa, ok? Ok. Ficou assim, ó, gente, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio escuro e vou deixar um fio mais longo desse aqui pra eu fazer a costura, tá? Porque é da mesma cor. E aí, ele vai ficar assim, ó. Com o miolinho da outra cor, quando a gente for costurar. Certo? Vamos pro focinho. Ó, pra fazer o focinho, eu fiz seis pontos baixos no anel mágico. Aqui, com o fio amigurumi, agulha, dois e dois, tá? Dois e vinte. Seis pontos baixos no anel mágico. Carreira dois, seis aumentos. Carreira três, doze pontos baixos. E carreira quatro, um ponto e um aumento por toda a volta. Certo? Essas carreiras estão aqui na tela pra vocês verem. O que que eu fiz? Eu não puxei muito o anel mágico pra não fechar ele demais aqui. Porque eu vou colocar o focinho. Então, eu não apertei demais pra ficar fácil de colocar, ó. E mesmo assim, a gente tem que dar uma empurradinha. Então, lembrem de não apertar demais. Tá? Ó. Como esse meu focinho, ele vai ficar emborcadinho assim, ó. Ele vai ficar mais fino. Eu não vou colocar a trava de segurança assim, ó. Porque eu não vou botar essa parte mais larga lá pra dentro. Eu vou colocar a trava ao contrário, tá? Assim, ó. Pra ele ficar com a pontinha mais bicudinha. Tá bom? Tem que ir colocando assim, ó. Devagarinho. É mais difícil de colocar. Esse aqui eu não consigo usar o aplicador. Tem que ir, ó. Um lado pro outro. E coloca bem lá pra baixo, tá, gente? Porque daí, ó, eu consigo deixar ele mais fininho pra cima, tá? E aí, eu vou seguir agora toda a sequência que tá na tela aqui, tá? Da carreira cinco até a carreira dez. E volto com o focinho pronto pra vocês verem. Porque não tem segredo, é só seguir a contagem das carreiras. Certo? Ok, gente. Ficou assim. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E vou deixar um fio pra costura, tá? Deixar um fio longo pra costura. Esse aqui é o seguinte. Essa partezinha maior, que vocês sabem que tem os aumentos aqui, é pra ficar na parte de baixo. Pra parecer que é uma boquinha aqui, tá vendo? Então, essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó. Tá? Com essa parte maior aqui em cima. Então, dá a impressão de que o nariz sai daqui. E aqui é como se fosse uma boquinha, ó. Se vocês olharem de lado, tá vendo? É pra fazer que a boquinha é aqui, ó. Quem quiser bordar uma boquinha, pode bordar aqui. E aqui o nariz sai de cima. Então, a gente vai colocar aqui. Certo? Vou mostrar pra vocês os braços. Ok. Os braços, sem segredo, tá na tela aí. São oito pontos baixos no anel mágico. E uma carreira de oito aumentos. Aí, depois da carreira três até a carreira quinze, só ponto baixo, tá? Então, se vocês façam dois, eu coloquei enchimento só aqui, ó. Na partezinha da mão. Ó, esse aqui eu nem botei ainda pra vocês verem. Então, se vocês vão botar um enchimento, vou colocar aqui, ó. Só na mãozinha. Porque eu não quero que esse braço fique muito... Deixa eu botar mais um pouquinho. Não quero que esse braço fique muito aberto no corpo, sabe? Então, vai ter enchimento só nessa partezinha aqui de baixo, tá? Pra essa outra aqui, ó, quando a gente costurar, ele ficar pra baixo, ó. Se ele ficar muito cheio, vai ficar assim, ó, afastado, tá? E agora a gente vai pra costura. Eu vou subir um pouco aqui a câmera pra ficar mais fácil pra vocês. Ok. Coloquei o fio na agulha. Eu vou colocar aqui, ó. Bem nessa carreira rentezinha aqui no pescoço, ó. Vai ser a carreira do braço. E nessa aqui, a outra do braço. Por quê? Porque eu não vou fechar os dois assim. Eu vou costurar uma, um lado, e depois eu vou costurar o outro. Então, cada um eu vou costurar numa carreira, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó. Essa aqui, eu vou costurar depois aqui, ó. Então, nessa aqui de baixo, é que eu vou costurar essa aqui, tá? Então, eu vou passar o fio aqui pro outro lado, que eu quero começar com esse aqui. Ó. Deixa ele focar aqui um pouquinho. Tô com o fio aqui, tá? Eu vou pegar o cantinho aqui do ponto. E os dois... Não sei se vocês conseguem enxergar nessa lateral aqui. As duas partes desse aqui, tá? Deixa eu só fixar aqui, que o segundo ponto vai dar pra enxergar melhor. Tá vendo aqui? É que eu não posso fazer muito afastado, porque esse fio eu não posso puxar muito. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar um aqui... E dois... Daqui, ó. Ó. Dá pra ver? Vou fazer separado pra vocês verem. Um daqui... E aqui, ó. Dois daqui. Dá pra ver? E assim a gente vai fazendo, tá? Vou fazer até esse lado aqui e volto pra mostrar esse contorno aqui. Ó. Cheguei aqui. Aí, agora, nessa carreira aqui, ó. Eu vou costurar essa parte aqui. Continua da mesma maneira que a gente tava antes, ó. Pega um aqui. E pega dois aqui. Ó. Pega um aqui. Tô com a cabeça aqui. Isso. E já puxa, tá, gente? Não deixa puxar pra mais de um ponto depois, querer puxar vários pontos que não... Pode ser que o fio arrebente ou que ele saia... Perca um pouquinho desse espelhinho, sabe? Vou colocar aqui pra baixo do braço, ó. Vou puxar um pontinho. Vou dar um nó. Vou colocar pra dentro de novo. Vou sair aqui num outro lugar, ó. Ó. Ele não entrou pra dentro. Vou fazer mais um. Vou colocar aqui. Vou fazer um nó. Vou jogar lá pra trás do corpo. Se vocês quiserem passar esse fio mais vezes no corpo, é só olhar o sentido, ó. Tá vendo que o sentido do fio tá pra cá? Então, tipo, eu não vou botar um fio reto pra cá, ó. Porque ele vai perder o sentido, né? Então, eu coloco aqui, ó. Ó, ela esconde na trama. Ó, tá vendo que os palinhos que soltam de vez em quando. Tá? Olha o sentido aqui do ponto, tá vendo? Mais um. E sai. Beleza? Então, vocês costurem os dois braços, assim. E a orelha, vocês vão colocar com, vão centralizar aqui o colorido, na lateral da cabeça, partindo do meio, aqui, ó. Tá? E aí, o bacana é que vocês prendam com o alfinete pra ajudar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Pra vocês terem uma ideia do lugar que vai ficar. Colocar as duas orelhas aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz com os braços. Costurar. Pode começar aqui por trás, que é mais fácil. Costurar toda essa borda aqui e ir fazendo a volta e costurando toda a outra aqui. Como foi feito com os braços. Certo? Vamos botar o focinho agora. Ó. Pro focinho, vou pular um ponto aqui. Vim no segundo pra fazer aquele fechamento invisível aqui. Como é o fio amigurumi, eu peguei outra, outra agulha, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Lembra que essa partezinha aqui, ó, de baixo, ó, é da boquinha. Então, aqui é o focinho em cima. Deixa eu posicionar aqui. E eu vou posicionar na linha dos olhos, tá? E aí, vou prender com o alfinete daqui. Vai um pouquinho de enchimento depois que a gente vai prendendo. Vai um pouquinho de enchimento nesse focinho, tá? Ó. Certo? E aí, gente, é só seguir a costura devagarinho. Vai pegando pontinho por pontinho aqui. E vai passando nas duas alças aqui. Certo? Volta no mesmo lugar que entrou, sai no próximo. Esse ponto do urso é muito grande, né? Se eu for contar ponto por ponto. Então, a gente pode prender no mesmo ponto da cabeça, tá? Porque ele não vai condizer um ponto daqui. Não vai equivaler a um ponto daqui, né? Então, a gente pode repetir o lugar onde tá fazendo. Ou pegar só uma alcinha, ó. Pra conseguir finalizando a costura, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui. Faltando um pedacinho. Vou colocar o enchimento. E volto pra mostrar pra vocês a roupinha. Ok. Pra fazer o vestido, agulha 220. Vou fazer um nó corrediço aqui, pra gente começar. E vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essas duas primeiras vão contar como subida de ponto. Eu vou fazer aqui três meio pontos altos, tá? Faço a laçada, pulo uma, duas. E vou fazer três meios pontos altos aqui, ó. Faço um. Faço dois. Faço três. Ok? Então, ficou um total de quatro pontos sempre, tá? Porque essas duas correntinhas aqui contou pra subir. Agora, eu vou virar e vou fazer uma correntinha. Essa uma correntinha não vai valer como ponto, tá? É só pra dar uma subidinha aqui. E aí, eu vou fazer o ponto sempre na alcinha de trás, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ele embele, ó, na alcinha de trás do ponto. Contando com esse primeiro aqui, ó. Vou tirar a correntinha que eu fiz. Contando com esse aqui, que é o primeiro, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha. Só pra ficar aqui um espacinho. Vou dar a laçada e vou fazer aqui atrás um meio ponto alto. Tá? Só na alcinha de trás. Um, dois, três. E lembra que tem um quarto aqui, tá? São de quatro pontos. Tá? E vira e faz de novo. Uma correntinha e quatro meio pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? E vai fazendo isso até chegar no contorno todo do corpo da ursinha aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Ó, vai ser uma tirinha que a gente tá fazendo aqui, ó. Que vai dar toda a volta no corpo, tá? Eu vou voltar aqui e vou dizer quantas carreiras eu fiz. Mas o ideal é vocês medirem porque o ponto de vocês pode dar diferença de acordo com o fio que vocês estão usando. A tensão, né? Então, o importante é que isso aqui dê toda a volta. Beleza? Ó, gente. Eu fiz 29 carreiras, tá? O que que eu tô fazendo? Eu vou deixar folgadinho, tá? E essa partezinha aqui, ó. Dessas duas últimas carreiras eu vou prender depois com um velcrozinho ou um botão, tá? Então, na verdade, ó, o total embaixo do braço passa um pouquinho, tá vendo? Passa duas carreiras por cima porque eu vou colocar aqui pra prender depois, tá? Agora a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta porque eu vou deixar uma parte aberta, pelo menos até passar nessa cintura aqui pra criança poder colocar a roupinha sozinha, tá? Então, vai pegar aqui agora, voltamos e vou trabalhar aqui, ó, na lateral, tá? Trabalhar com pontos altos. Então, eu vou subir três correntinhas aqui, ó. E vou trabalhar ponto alto aqui nessa lateral, tá? Só que eu vou fazer, como eu quero que esse vestidinho abra, eu vou fazer o equivalente a um ponto alto e um aumento. Faço no mesmo local, certo? Escolho o próximo aqui, ó, um ponto alto e um aumento. Eu quero que o vestidinho abra já desde cima. É o modelinho dela, tá? Um ponto alto e um aumento, tá? Aí, eu vou fazer isso até quase o final. Vou deixar essas duas carreiras aqui pra botar o botão. Então, eu volto quando chegar aqui. Ó, gente, não vou fazer nessa partezinha aqui, tá? Que eu vou deixar pra prender depois. Então, eu vou virar, que dá duas carreiras, ó. Vou virar, vou fazer três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui junto, pra não ficar um buraquinho, fazer um aumento, né? E vou seguir repetindo lá até o final a mesma coisa da carreira anterior. Um ponto... Um ponto e um aumento. Vai lá, um ponto e um aumento. Porque eu quero que o vestido fique bem babadinho desde cima. Ok, terminei aqui. Agora, eu vou virar e vou fazer uma carreira só de pontos altos, tá? Sem aumento nenhum. Só ponto baixo até o final. E aí, a gente vai ver se já vai dar pra passar pelo quadril, pra poder fazer o vestidinho na circular, em vez de fazer virando a peça. Vamos ver. Ok, gente. Depois dessa carreira, a gente vai juntar. Vamos pegar lá o outro lado. A gente vai fechar a peça, tá? Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu passar meu fio pra cá. Ó. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui. E agora, eu vou começar a trabalhar no circular, só com carreira de ponto alto, tá? Então, subo três correntinhas e sigo trabalhando ponto alto por toda a volta, tá? Quando chegar aqui, fecha com ponto baixíssimo e sobe pra próxima carreira, tá bom? E eu volto pra dizer pra vocês quantas carreiras eu fiz pra ficar na altura que eu quero, tá? Ó, gente, ficou assim. Eu fiz de carreiras aqui circulares, inteiras, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? Agora, pra fazer um acabamentinho aqui embaixo, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um, dois, três pontos baixos. E aí, vou fazer tipo um ponto picô, ó, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto que eu tava fazendo e faço um baixíssimo, tá? E aí, vou fazer de novo. Uma, duas, três pontos baixos, três correntinhas, volto no mesmo buraquinho do ponto aqui e faço um baixíssimo. E sigo fazendo essa sequência, que é pra dar um acabamento pra peça, assim, ó, pra ficar os biquinhos, tá bom? Ok, gente. Terminei o acabamentinho aqui. O que que eu fiz aqui agora? Prendi aqui, pra segurar um pouco, e coloquei marcadores de ponto onde eu quero colocar as alças. Então, aqui atrás e umas alcinhas aqui na frente, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fio, vou fazer um nó corrediço aqui, e vou prender aqui onde tá o marcador, ó. Aqui onde eu quero fazer a alcinha. Fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer correntinhas até chegar lá no outro lado e vamos ver a distância. Fiz dezoito correntinhas aqui pra testar se chega na altura que eu quero lá do outro lado e chega, ó. Tá? Pra ficar folgadinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas dezoito aqui e vou tirar o vestido pra ficar mais fácil agora aqui de enquecer. E o que que eu vou fazer? Essas dezoito correntinhas aqui, eu vou prender aqui na outra base, né? Na parte de trás. Desculpa, a gente saiu da tela, vamos de novo. Vou prender aqui onde tava o marcador de ponto, tá? Ok? Puxo. Tirar o marcador pra ficar mais fácil. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou tecer pontos baixos nessa correntinha até chegar lá na frente, tá? Pra completar a alcinha. Ó, pra ficar um pouquinho mais grossinho. Aí, eu vou arrematar o fio quando chegar lá. Aqui, a mesma coisa, tá? Vou prender um fio novo aqui e vou fazer as dezoito correntinhas até chegar aqui. Ó, gente. Ficou assim, tá? Então, vamos colocar nela pra ver. Ficou de um jeitinho que criança pode colocar, tá? Bem fácil, fácil de colocar. E aqui atrás, ó, coloquei um velcro. Ó, tranquilão de fechar, tá bom? E aqui está a bebose. Certo? O que eu vou fazer agora é pegar um fio aqui, da mesma cor da pele dela. E eu vou vir com o fio lá de cima, porque eu quero fazer algum detalhe aqui no olho. Porque eu tô achando que esse olho tá simples aqui, ó. Acho que eu vou passar... Deixa um minuto aqui. Acho que eu vou passar, ó, aqui por cima. Então, eu vou colocar aqui. Vou testar pra ver se eu faço embaixo também. Ou se só em cima, vamos ver. Ó, por cima. Deixa eu ver se eu coloco por baixo. Não, deixa eu só por cima, tá? Então, eu volto aqui. Eu vou lá do outro lado. Deixa eu ver mais ou menos onde é que eu entrei aqui, ó. Aqui, acho que é... Puxei mais. Aqui. Certo? E aí, aqui eu dou um nozinho e coloco pra dentro. O que eu vou fazer agora também, que é um outro detalhe, é pegar o fio amigurumi. Colocar aqui na agulha também. Porque eu quero fazer uma boquinha. Uma boquinha assim, ó, aqui pra ela. Então, eu vou entrar aqui num cantinho. E aí, vou medir essa boquinha aqui, ó. Tá vendo? Onde é que eu... Tem onde eu quero que fique. Acho que é... Aqui assim. E vou sair lá no mesmo lugar também, ó. Onde eu entrei. Ó. Tão vendo? Vou fazer uma boquinha. E aqui também dou um nozinho. E aí, eu coloco pra dentro. Ó. Boquinha, olhazinho. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Olha só, eu vou levar vocês aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.